Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Últimas notícias, nesta quinta-feira dia 11 de abril, a Bruna Gomes machucou o joelho. Também teve dança com a Ana e bastidores de gravação. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada. Confiram a seguir. Didi, Didi, o que estava a acontecer? Mozinho, o que tu queres fazer? Provar doces diferente. Henrique, um beijo só. Acha que isso é bom ou mal? Então, meus palpites falam que talvez seja bom. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.